Bom dia Sombra, Sombra Filmes 24 Horas com você Eu vou passar aqui pela mecânica do Isaías, saí da BR, da 122 E teve um atalho aqui pra sair no centro de infeliz E nessa estrada aqui eu tenho que entrar à esquerda em algum lugar Pra ir pra passar na mecânica do Isaías, saí da BR Vamos ver o que vai dar Peraí 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 Peraí